A defesa do São Bernardo. Valdir libertar o combate, a bola recuada pro Evandro. Deu de canela na bola. A bola fica dominada pela equipe do São Bernardo. O Amarildo tocou na frente. A batida, levantou pra área. Tirou o Amarildo de cabeça. Adriano tentou matar do peito, a bola escapou. Aí um grande lance do Amarildo pra cima dele. O Guilherme jogou essa bola pra fora. Olha aí que lance, hein? Amarildo no Adriano. Lance desconcertante. Fábio Freire, o assistente número um. Lançamento pro ataque do Palmeiras. Tirou lá de trás, Amarildo, Patrick lá na frente. William Favô, dando ali pra defesa do São Bernardo. Amarildo. Pelo meio, passe errado, não foi legal. Saiu o Amarildo. A bola chega no bombim em torno do Paulo Henrique Ganso ao futebol. Foi de um longo tempo de... Cicinho tirou de cabeça. Lançamento do Cicinho. Isolou, jogou pra fora o Amarildo. O torcida já vibrou. Marcos Assunção, Vinícius, escorrega e cai. Amarildo fica com a bola. Olhando lá pro São Bernardo. Assunção vem. Bola rasteira, pautível. Gabriel Silva levantou. Vinícius tenta chegar, tira Amarildo. Márcio Araújo tirou. O Gabriel Silva mandou pra frente. O Bernardo tava de frente pro lance. Ficou reclamando. O Estevam Soares também esbrava. Hoje é tarde em Campinas. O esforço do Amarildo pra dominar a Tauelano. Amarildo pressionado. Faz a volta à direita. Saiu o lançamento pra área. Edno brigou. Amarildo tira. Outra vez o Ramírez tentou devolver. O Edno ficou no chão. O Juiz e o Bandeira se entreolharam e disseram... Segue o jogo. O Corinthians, obviamente, pelas improvisações. O Moradeiro jogando como lateral. O centroavante tem um meia atacante. Tem um monte de meia jogando de atacante, de ponta. E tentar fazer uma partida melhor. Primeiro gol do Danilo no Campeonato Paulista. Lembrando que os quatro mais bem classificados vão pro Campeonato Paulista. Vai sair. Chegou ali o Amarildo. Só tiro de meta pra equipe do Alves. Tá valendo tudo isso. A visão se omite, que é uma grandeza também. Agora ele vai parar pro atendimento ali do jogador do Corinthians. Logo depois, tem prazer e estilo pelo sul-americano no sub-20. Olha o Paulinho. Ela explodiu ali no Amarildo. Domina aqui pelo lado esquerdo o Romarinho. Procura alguém pra jogar. Toca de volta ali pelo meio. Aí o Amarildo faz o lançamento. A bola é boa pro Cauê. O Wallace sai com ele. Paulinho, bom, toca a tentativa do Ramírez. Rasgou por baixo ali o Amarildo. Insistiu o Paulinho. Pra escura a zaga. Insistiu o Paulinho. Bate e rebate. Amarildo tira. Exatamente na metade desse primeiro tempo. Sport TV. O canal. E o Ramírez aí. Pressionado ali pela marcação do Amarildo. Correu o campo inteiro pro outro lado com o Morarco pra torcer. Então Bernardo rouba a bola. Vem na base do entusiasmo para o ataque. Amarildo lança aqui na segunda trave. Subiu por ali o Paulinho. A bola não sai. O Amarildo pegou a sobra. Cruza de novo na área. Subiu ali o Luiz. Minutos. Estamos no segundo tempo em São Bernardo. Percebe ali o Amarildo. Os jogadores da América. Tolima e Corinthians ao vivo direto da Colombo. Moradê. Boa bola do Danilo. O Madra Moradê tentou botar a frente. Mas o Amarildo... É pra menos. Vamos. O Amarildo... Foi pra tirar dali de qualquer maneira. O Amarildo. O Amarildo. O Amarildo. O Amarildo. O Amarildo. Grande jogada. Caiu ali. Jonathan Prout que a torcida do Santos pediu. Caiu o lance. E depois a finalização do Jonathan aqui pela direita. Carlos Eduardo Lino. Foi pênalti Lino. O Elano cavou. Ele atrasou o chute pra esperar a chegada do carrinho. Se o zagueiro... Zero. Passando o Linense. Do Piauí. Copa do Brasil. Lucas. Vamos a 47 nesse primeiro tempo. 1 a 0 pro Santos na Vila. O Amarildo está derrotando o Prudente. 3 a 0 no Pacanho. Caiu o Neymar. Deu, mas não conseguiu. E aí está marcada a falta. O Amarildo desceu com o Milton Etsu. O Balerini. Veja como é que foi aí, ó. Vai fazer antecipação ali, o Amarildo. Esse é o Raul. O Elano direto. Tem ali o arco. O levantamento do Elano. Está derrotando o Noelano que tem hoje. Partilharia. Neymar. Amarildo está acompanhando ali o Neymar. O Neymar. Atenção. Partiu o pé direito. Lançamento lá dentro. Descia de cabeça com o Amarildo. Coloca a bola para a lateral e arremessa o ruleiro. Eu posso até estar equivocado, mas a minha sensação foi para o Paraíba. Armou para o pé esquerdo. Lançou lá dentro. E ativa pelo alto na bola aérea do Santos. Já armou para o lançamento buscando o Dagoberto. No alto, o Amarildo alivia. São Bernardo, realmente, vamos ver se o ataque eu já concluo. Tenta chegar o time para o jogar com tranquilidade. Já tenta o lançamento para o Marlos. Vai na velocidade com ele o Amarildo. Melhor para o zagueiro do São Bernardo. E não deu tempo para evitar a saída de assustamente o Miranda. Luzinho de passagem. Pode bater para o gol. Preferiu passe lá para dentro da grande área. Onde se... Tentativa da... Já serviu o Marlos para o Dagoberto de novo. E na sequência o Amarildo. Marlos Jean. Chegou primeiro o Amarildo. Fogo em Noroeste. Aqui chegou o São Paulo. O Amarildo. Chegou bem o zagueiro do São Bernardo agora. Acorteceu a bola com o peito. Em Piracicaba, às nove da noite, Ituano e Palmeiras. O Ituano. Inclusive, acesse o site www.sociopfc.com.br. Danielzinho. Vem o São Bernardo na área do mano a mano com o Alex Silva. Dois marcadores. Ganhou do Dirceu de passagem. Chegou o Amarildo. Mata ali no peito. Da forma que deu. Ele tirou o Amarildo. Agora para o zagueiro Amarildo. Vamos ver aí. A sequência do Amarildo com a bola. Dizia no Carlinhos Paraíba. É arremesso lateral para o São Bernardo aí do Paraíba. Amarildo. Amarildo. Este o Amarildo para tirar a bola do Marlos. E agora sim, ali pela esquerda, a rua insistiu, cruzou. Certa jogada agora. A bola passou as costas ali do Marlos. A sobra do Amarildo para a área. Raul. Atirou de forma equivocada para o gol. O Ramon que estreia hoje no time de Itápolis. E aí tranquilo o Amarildo. O Ruiz Carpino e o técnico também, Ademir Fonseca, do time do Oeste. Os dois têm algo em comum. Foram campeões pelo Ituano. O Ademir Fonseca foi campeão paulista em 2000. E o Ruiz Carpino, técnico do São Bernardo, foi campeão pelo Ituano, só que da Série C. Vai tentar o lançamento. Lá para a área. Amarildo. Sobe. Este aí é o Fábio Santos. Tentou o lançamento para a área. Com o Amarildo. Na proteção. O Júnior Xuxa lançou lá na área. Para o Leandro Camilo. Amarildo desviou de cabeça. E a bola sai em tiro. E o árbitro está marcando o escanteio para o Oeste. Os outros jogos, enquanto você vê novamente o lançamento. Antes do Fábio Santos, o Amarildo. Nesta imagem fica claro como o Fábio Santos sobe para cabecear. E o Amarildo na sequência de fundo. O assistente estava ali conferindo bem de perto. O Risser já mostrou o cartão amarelo para o Cris. E vem agora o Oeste na velocidade com o Fábio Santos. Amarildo na cobertura. Vem o zagueiro do São Bernardo. Primeiras rodadas. A equipe só tinha tomado um cartão amarelo. O Oeste, o adversário, antes de começar a rodada, era o time mais indisciplinado. Vem o Fábio Santos. Ganhou do Amarildo na área. Caiu. Está valendo. O Amarildo força e tira essa bola da área. O Oeste é o time mais indisciplinado porque é indistante. Uma disparidade grande com relação aos outros. Domina essa bola o Márcio Passos. Já lançou o Roger. Acompanha o lance o Amarildo. Eficiente por baixo. O zagueiro do São Bernardo jogando essa bola para a lateral. Mais uma vez o esforço do Amarildo. Dando a bola para o Oeste. Faz o lançamento. A ligação lá para o ataque. Para o Anselmo Ramon de novo. Pelo alto desarme do Amarildo. Amarildo que passou pelo São Caetano, Mirasol, Fortaleza e o Brasil de Pelotas. Foi o seu último time. Mostrando muita eficiência. E aí é o Roger. Tenta ganhar do Amarildo. Amarildo coloca o corpo à frente. Aliás, uma história recente. Em 2005 subiu da quarta divisão para a terceira. Fábio Santos lançou. A cobertura afasta o Amarildo. E hoje recebendo o torcedor. E aí o Amarildo tocando essa bola para esse canteio. O Fausto com o gol que ele faz. Chega a três gols. Grandes times do futebol brasileiro. Flamengo, Fluminense e... ... para o time do Paulista. Tentativa para o Barbosa. Quem cortou agora foi o Amarildo. Bate o lateral curto para o Barbosa. Tentou o toque na direção do Hernani. Mais uma vez o desvio do Amarildo. E o jogo assim, quando não existe esse tipo de situação, é um jogo... Em cima da zona de rebaixamento, décimo sexto, com oito pontos no campeonato. Tentou jogar no Amarildo. Conseguiu rolar para trás. Chega de novo por baixo o Amarildo. E o assistente... Aos oito minutos, após cobrança de canteio, Amarildo desconta para o São Bernardo. Confusão na área. E ele marca São Caetano 5, São Bernardo 1. O leiro Luiz acabou vacilando, derrô um soco na bola. Saída de jogo. Este aí é o Amarildo. O saqueiro faz a abertura lá para o lado esquerdo no Reinaldo. Tocam a bola ali os homens de defesa do São Bernardo. A ponte preta avança a marcação, por isso o Amarildo tem que dar o que tem de bom. O time do São Bernardo joga muito pelos lados do campo. Uma equipe muito rápida, mas que tem oscilações de desempenho, de ritmo de jogo. Meia da noite. Tudo ao vivo no esporte. Não deveria cometer. Não consegue explorar o nervosismo do time do... Também tocou errado. Meu Deus. Lançamento do... Pensar um pouquinho, atrasar o passe. Tocar de primeira fica um pouco mais como cruzar a bola para a área. O jogo não fica... E conforme o EsporteV vem...